Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre a associação em paralelo de resistores. No vídeo passado falamos sobre a associação em série, você deve se lembrar que na associação em série você tem os resistores conectados por um ponto comum e a corrente atravessa todos eles, tem apenas um caminho para atravessar o circuito. Na associação em série nós também temos que a corrente que atravessa cada resistor é a mesma, porém a tensão é diferente para cada resistor. Na associação em paralelo vai ser diferente, vai ser o inverso. Então vamos colocar os resistores em paralelo neste circuito aqui que contém uma fonte e um resistor. Este resistor aqui eu vou chamar de R1 e agora eu vou acrescentar um segundo resistor em paralelo. Como é que é a característica do resistor em paralelo? Olha só. Isso. E eu conecto aqui. Prontinho. Tenho dois resistores em paralelo, R1 e R2. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Vejam. Eles compartilham ambas as conexões, os dois lados, os dois conectores dos componentes estão unidos entre si. Isso é o que demonstra a associação em paralelo dos componentes. A resistência equivalente vai ser diferente do cálculo da resistência em série, da associação em série. Você lembra que na associação em série você soma as resistências, a resistência equivalente. Na associação em paralelo o processo é diferente. Eu vou colocar aqui a formulazinha para você calcular a resistência equivalente na associação em paralelo. Na verdade existem duas formas. A fórmula geral é esta fórmula daqui. Veja que ela é um pouquinho mais complexa. Então a resistência equivalente é 1 dividido por 1 dividido por R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante até chegar em Rn. Não importa quantos resistores você tenha, você vai ter que inverter os valores das resistências deles, somar tudo e depois inverter o resultado no final. Essa é a fórmula geral para você calcular os resistores em paralelo. Caso você tenha só dois resistores em paralelo, como no nosso exemplo, existe uma outra formulazinha que você pode usar um pouco mais simples. Que é assim. Resistência equivalente para dois resistores apenas. Ela vai funcionar assim. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Um pouco mais fácil de calcular porque não tem o que calcular os inversos. Certo? Então, essas duas fórmulas funcionam para este exemplo. Vou separá-las aqui. Mas se você tiver mais do que dois resistores, utilize a primeira fórmula. Ou você pode ir calculando em pedaços, de dois em dois. Isso aqui dá muito mais trabalho nesse caso. Antes da gente fazer um exemplo, uma característica importante que eu não posso deixar de citar é que na associação em paralelo, a tensão elétrica que atravessa, ou que está sobre cada resistor, ela é sempre a mesma. Então, a tensão sobre R1 é a mesma sobre R2, é a mesma sobre R3 e assim por diante. O que fica bem claro pelo diagrama, porque todos estão compartilhando os mesmos pontos em comum no circuito. Já a corrente elétrica vai ser diferente em cada um dos resistores. E a corrente depende da tensão e do valor individual de cada resistor. Que é exatamente o processo inverso da associação em série. Onde você tem tensões diferentes em cada resistor, porém a mesma corrente atravessando a todos. Porque tem só um caminho para a corrente atravessar. Então, vamos usar um exemplo. Vamos supor que R1 seja um resistor de 20 ohms. E R2 seja um resistor de 40 ohms. Qual é a resistência equivalente desse circuito? Vou apagar essas formas aqui para liberar espaço e a gente vai fazer o cálculo. Então, a resistência equivalente aqui, Rdq, será 1 sobre 20 mais 1 sobre 40. Tudo isso invertido. Como só tem dois resistores, se você preferir, faça 20 vezes 40 dividido por 20 mais 40. Vai dar o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, a ponta vai ficar assim. 1 dividido por 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05. 0,05. 1 sobre 40 é a metade disso, porque 40 é o dobro de 20. Então, é 0,025. Portanto, 1 sobre, somando aqui, 0,075. E aí, é só fazer o cálculo. Puxa a calculadora aí. Isso aqui dá aproximadamente 13 ou 14 ohms. Deve dar uma dízima. 13,3 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito. Note um ponto interessante. Essa resistência é menor do que a menor resistência encontrada aqui. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que a menor resistência que você encontra ali. Então, no caso, 13,3 é menor que 20. E outra coisa interessante. Quando os resistores são iguais, por exemplo, se fossem 20 e 20 ou 40 e 40, a resistência equivalente cai pela metade. É exatamente a metade e nem precisa fazer a conta. Se os resistores forem todos iguais, a resistência equivalente é a metade. Quando você tem dois resistores. Cuidado. Quando tem mais do que dois, aplique a fórmula para fazer o cálculo. Tudo bem? Então, está aqui. 13,3 ohms. Resistência equivalente entre esses dois resistores. É isso aí. Agora, se você quiser calcular a corrente em cada um deles, é só aplicar a tensão da fonte. Vamos trocar uma locoquete fonte aqui. 12 volts, por exemplo. E aí você aplica a fórmula da lei de Ohm em cada um deles. Você consegue obter a corrente no primeiro resistor e a corrente no segundo. Elas vão ser diferentes entre si. Porém, o somatório de ambas as correntes vai dar a corrente que seria calculada pela fonte sobre a resistência equivalente. Então, é isso aí. No próximo vídeo, vamos misturar as coisas. Vamos trabalhar com a associação paralela e série no mesmo circuito. Então, vamos construir um circuito um pouquinho maior e um pouquinho mais complexo. E vamos aprender a calcular a resistência equivalente desse circuito. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boasão Treinamentos. e também para visitar o nosso website www.boasontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.